O Sabadepe Sua vida com outro bem Hoje eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Com alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Com alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar Meu mundo caiu Meu mundo caiu E me fez Ficar assim Você conseguiu Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você nem a ninguém Nem a você nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu Eu que aparenta levantar Se meu mundo caiu E nadieGeniria E nem a pessoa Explorando E sabe assim E eu nunca vi E eu nunca vi É realmente Amém. Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aprendo a levantar Angústia, solidão Um triste adeus em cada mão Lá vai meu bloco vai Só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu Levo o estandarte de um amor Amor que se perdeu No carnaval lá vai Meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém Sábado, domingo, segunda e terça-feira Quarta-feira vem O ano inteiro é todo assim Por isso quando eu passar Batam palmas pra mim Aplaudam quem sorrir Trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem Quem tem forças pra cantar Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco vai Lá vai meu bloco vai Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco vai 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 Contuma中 Lá vai meu bloco vai Lá vai meu bloco vai Tão grande é minha dor Things que pumpar com Andei sozinha Cheia de mágoas Pelas estradas De caminhos Sem fim Eu não sei ninguém Que pensei até Em morrer Em morrer Mas vendo sempre Que a minha sombra Ia ficando Cada instante Mas só Muito Sinto mais Só Sempre a caminhar Para não Mais voltar Eu quis E hoje Do coração Do coração Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei